Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível, o segredo dos profissionais. Pedals competitivos com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controles no Mercado Livre, links na descrição. Bem-vindos de volta, queridos fãs de Warzone. Eu pensei que a gente ia voltar com o Neves, mas o Neves agora se retirou, está dando aquela naninha, está descansando aí o glorioso Neves. Descansando o quê? Estou aqui. Mas eu vou conduzir a entrevista final com vocês. Alice, eu acho que seu microfone não está funcionando, dá um toque aí. Nós estamos com os vencedores do primeiro torneio 2x2 Wagers Arena Warzone, uma parceria aqui da Arena On com o Beyond the Summit e a Activision. Nine Next e Tony Boy, sejam muito bem-vindos os campeões. É nóis, rapaziada. Eu estava falando ali com o Dubal, assim, eu não botava muita fé nesse 2x2 no duo, mas, pô, quando você joga um Wagers pegado, assim, igual foi a sua última partida, que é diferente. Essa última partida foi aulas. E tem apenas duas semanas que a gente conversou por entrevista, né, Nino? Você está em todas aí. Sim, sim. Vamos começar, então, justamente puxando esse gancho, né, que você colocou aqui para a gente do 2x2 Wagers, né? A galera no chat, cara, durante essa final, falou repetidamente, melhor campeonato do ano. Eles falaram, melhor campeonato do ano, de acompanhar. Foi o melhor do ano para vocês também, de jogar? Eu acho que foi, velho, porque... Eu acho que foi, né? É, tipo, a partida privada, como eu já disse em algumas entrevistas depois do camp, é uma parada muito mais parar e esperar os caras errarem. E não sair ruxando igual aqui, ó. Você tem que sair ruxando e correr atrás do prejuízo. Se você piscar, os caras já estão na tua frente. Então, para o público deve ser muito melhor assistir o cara... Ah, tipo, eu acho que é um jeito mais fácil de mensurar um cara mais esquilado, um cara que sabe improvisar mais, um cara que sabe sair de situações difíceis, tá ligado? Eu acho que esse é o mais da hora. Tipo, a galera gosta muito de ver isso. A galera desenrolando contra o squad. Deve ser muito foda de assistir, velho. Muito foda mesmo. É o modo mais balanceado, porque eu acho que o desbalanceamento que tinha antes nos campeonatos Q Racing era porque você estava no lobby e o outro cara que estava disputando com você estava em outro completamente diferente. Então, aqui não tem mais essa desculpa, porque o duo que você está jogando está literalmente no mesmo lobby que o seu. Então, se você pega um bot lobby de gordão verde, os caras vão matar o gordão verde também. Então, aí é quem mata mais gordão verde. Então, acho que é um modo balanceado e é bom. E eu também acho que é o modo menos... Ah, pode falar, pode falar. Pode completar aí. É, eu acho, na minha opinião, que é o modo menos RNG, inclusive, que o Mini Royale, tá ligado? Eu acho que é um modo, assim, que dá para você minimizar muito o erro jogando junto, sabendo rotar certinho, sabendo escolher direitinho as fights. E, honestamente, a gente não depende do lobby fechado, que não é uma ferramenta completa dentro do jogo. E, aproveitando o gancho, o Nino já falou várias vezes que preferia o formato Q Rush. O Tony, claramente, também já deixou transparente para a gente que gosta mais desse formato. Nós trazíamos para o público que vocês estavam jogando em casa, dado já essas opiniões, né? E a gente notou durante o avanço do torneio que os lobbies foram ficando mais difíceis, né? Vocês perceberam isso, conforme vocês iam avançando para a final, que os lobbies estavam ficando embaçados de aguentar? Sim, com certeza. O lobby final ali estava muito embaçado. Tipo, porra, os caras estavam caçando a gente dentro de downtown, eu estava marcando o elevador, e eu parei de marcar dois segundos, e o cara veio no elevador, assim, me ruxando. Então, acho que o último lobby ali foi pesado. Mas, no decorrer do campeonato foi de... Acho que o horário também, né? O horário influencia muito. Quando eu jogo muito de madrugada, o Tony também joga muito de madrugada, e os lobbies de madrugada são suene pra caramba, comparados com os de manhã e de tarde. Então, é isso. Percebeu a mesma coisa, Tony? Cara, sobre os lobbies, eu não senti muito isso. Eu acho que eu senti mais contra os adversários que a gente estava no campeonato. Eu acho que o Reaper e o Contraction foram, tipo, os que mais deram trabalho, assim, os que mais fizeram a gente quebrar a cabeça pra pensar no que a gente ia fazer. Eu tô muito até orgulhoso do Reaper, mano. O Reaper evoluiu muito. Ele joga desde o começo, assim, mas o Reaper é, mano, muito monstro. É por isso que eu tô tentando abraçar ele aí pra fazer ele crescer ainda mais, tá ligado? Aproveitando o gancho do, rapidinho, do Tony falando sobre o Reaper, eu vi aqui no meu chat da minha live que você tava falando que o Reaper tava chorando lá, tava abalado. Eu acho que a parte da minha premiação que eu ganhei, eu vou dar pro Contraction e pro Reaper, tá ligado? Não sei o Tony. A minha parte eu vou dar pro Rorid, porque o Rorid é um dos talentos... Eu não sei se você conhece, Ogrão. O Rorid é um dos talentos mais... Mano, é um dos... Ele é um monstro, assim. Desde que eu comecei a jogar com ele, eu acho que é o cara que eu mais boto fé, assim, que vai deslanchar e que vai ser o melhor, assim, no nosso país, assim. E eu quero ajudar ele a seguir o sonho dele, porque hoje ele tem um PC fraco, tá ligado? Então, a minha premiação eu vou dar pro Rorid e se eu ganhar o MVP, eu dou os que, então, pra eles dois repartirem também. Você já tinha falado, né, Tony, que você... As premiações que viessem pra você esse ano ou em anos subsequentes, você iria doar pra ajudar outras pessoas, correto? Sim, eu acho que eu não preciso tanto dessa grana, tá ligado? Eu trabalho já, eu já tenho um contrato com o Facebook, então... A grana que eu pego dos campos, eu acho melhor eu... Tipo, destinar pra outras pessoas que precisam mais. Por exemplo, o Reaper e o Contraction, que mereceram muito também ganhar esse campeonato. E eu acho que é um dinheiro que eles vão fazer um uso melhor do que eu e o Nine, tá ligado? Sim, com certeza. Não, o Reaper, eu lembro que ele jogava no PS4 dele lá... Tinha seis meses e o Warzone, ele ainda tava no console, então o moleque... Ele grinda muito o jogo, ele tem... Nossa, ele deve ter o triplo de horas que eu tenho. Nível mil, velho. É, nível mil. Tá ligado? Toda a premiação que eu vou ganhar desse campo, eu vou dar pra ele e pro Contraction. 100%. Quer perguntar alguma coisa, Alice? Com certeza. Sou grande fã dos dois, ambos sabem. É impressionante, indescritível a evolução de vocês. Desde o primeiro torneio de Warzone que a gente viu aí, 2020, foi um ano que vocês amassaram demais. Passaram tempos separados, né? E deve ter sido muito chato lidar com um boato de, ah, eles brigaram e tal. Mas posso estar errada, desculpe se eu estiver errada, mas eu sinto que vocês dois juntos é uma conexão. Vocês se sentem confortáveis um ao lado do outro. Como que foi voltar a nostalgia de jogarem juntos novamente e ainda levarem o camp? Cara, pra mim é uma pressão muito grande jogar com o Nine. Pra todo mundo, na verdade. Porque, querendo ou não, o Nine é, tipo, o maior pilar, assim, do nosso game, tá ligado? Então eu acho que jogar com ele, assim, é uma parada insana pra mim. Eu sempre dou meu máximo. E a única coisa que fez, uma vez a gente splitar, foi aquela parada daquele camp lá, que eu fiquei desanimadão. E era porque eu não tava conseguindo, assim, mostrar muito feitio naquela hora e eu fiquei bem desanimado. Porque eu sou um cara que me cobro muito, tá ligado? E jogar com o Nine, assim, que foi o cara que sempre me inspirou, assim, é muito foda, mano. Muito foda mesmo. E eu tô feliz de ter colocado ele, tipo, ajudado ele a chegar no topo de novo, tá ligado? Nossa, sem palavras, velho. Muito foda mesmo. Tirou a zica, tirou a zica. Eu não lembro a última vez que eu ganhei o último campo. Brinks? Enfim, não. Faço das palavras do Tony a minha. O Tony é um cara, pô, muito esquilado. Hoje, assim, atualmente, pra mim ele é o mais esquilado do Brasil. É o melhor player do Brasil, sinceramente. Porque eu já expliquei diversas vezes em entrevista que eu tô meio burnout, tô meio cansado, assim, mentalmente e fisicamente. Então, hoje em dia, o Tony é disparado melhor. Ele mostrou isso no camp e o cara matou demais. Eu, surpreendentemente, nesse campeonato eu fiquei mais, assim, com um mindset muito diferente, mais suportão, assim. Eu tentava cair bem no L, eu tentava pegar posições no high com o L. Então, você vê que as partidas que a gente ganhou, o Tony tava disparado ali com 20, sei lá, 25 kills. Eu tava lá com minhas 10, 9, porque eu tava mais no mindset de ajudar o Tony. Porque eu sei que se eu der o suporte que o Tony precisa, ele vai matar todo mundo no lobby, tá ligado? E é muito difícil você achar, eu acho, um cara, assim, que você dá o suporte, o cara mata todo mundo. Então, é isso. A gente jogou bem e eu fiz o meu melhor. E a gente fez o nosso melhor, né? Então, foi um bom campeonato. O Nino falou que tá burnout, já tinha falado em outras entrevistas. O Tony falou que passou por um momento difícil, né? Que foi o momento de uma competição que deixou ele abalado. Hoje em dia, você se sente bem com o jogo, Tony? Você tá ainda naquele pique de grindar, de disputar? Ou você tá também tirando o pé do acelerador? Cara, mais do que nunca, velho. Eu tô muito animado com o Arzoni. O Arzoni tá na pior fase, assim, mas... Eu tô achando muito estranho, porque sempre bate burnout muito rápido nos games. No Rocket League foi assim, no Fortnite foi assim. E no Arzoni tá muito diferente, cara. Eu tô achando muito estranho, de verdade. Não sei por que que eu não burnoutei ainda, velho. E eu tô muito, muito, muito animado de jogar, velho. Muito mesmo. Show de bola. Tem mais perguntas, Alice? Deixar os meninos descansarem aí, porque um campeonato como esse, eu imagino que deve ser um desgaste físico e mental, né? É trocação o tempo todo. Uma loucura. Eu tenho uma pergunta. Produção, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí na live? Ah, é? O Deus tá aqui. Tá lá a mimira ali, filho. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Você tá saindo na live, produção? Ah, tá saindo. Ah, na live você. Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês dois. Vocês são ídolos. Vocês dois têm uma galera que acompanha vocês com o sonho de ser parecidos com o Tony Boy ou parecidos com o Ninext. E muitas vezes essa galera fica acompanhando, torcendo, empurrando e tentando entender como que vocês enxergam o game, qual é o mindset. E eu queria que vocês pudessem, não sei, eu acho que não dá pra poder sintetizar isso em poucas palavras, mas o garoto que assiste vocês hoje, aquele que quer chegar num nível tão bom quanto, aquele que quer disputar talvez com vocês um campeonato, porque a Arena On vai abrir agora a plataforma pra que esse modo de campeonato fique livre e pra todo mundo poder jogar. Então, qual seria o mindset, qual seria a dica, qual seria o caminho que tanto o Nine quanto o Tony Boy daria pra essa galera que tá jogando o jogo e quer ser tão esquilado, tão habilidoso, tão bom no game quanto vocês são? Quer começar, Tony? Cara, eu acho que o mais importante, acima de tudo, é nunca prejudicar o trabalho do amiguinho. Eu acho que, assim, eu vejo muita molecada que tem muita, muita, muita skill, só que muitas das vezes perde tempo, assim, prejudicando o trabalho de outras pessoas, por exemplo, dando ghost no Nine, ou postando vídeo, matando outros streamers, procurando visibilidade, tá ligado? Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já tentei, assim, pensei em colocar no Bença Prod, só que aí eu vi lá e eu procurei mais sobre a pessoa e eu vi que essa pessoa tenta, assim, prejudicar o corre de outras pessoas, tenta sempre... Assim, eu acho que o mais importante é você treinar o jogo, obviamente, não tem pra onde correr. Esse jogo é de quem mais se dedica. Uma prova disso é o Rored, o Rored, o Luquinas, os moleques, cara, eles começaram o jogo há poucos meses e já tá no nosso nível porque eles comeram o jogo, tá ligado? Eles ficaram dias e dias, mano, jogando 13, 14 horas por dia. Mas o mais importante, sem dúvidas, é não prejudicar os outros porque essa oportunidade vai vir se as pessoas verem que você é um bom elemento, assim, uma pessoa da hora, uma pessoa que vale a pena investir, tá ligado? É o caso do Raper, é o caso do Abreu, é o caso do Rored, do Luquinas, do Trevis... É o Zigo também, né? É o exemplo disso. Exato. A gente sempre acolhe a galera que corre pelo certo, que sempre faz o dele assim e se dedica e treina e tenta ser melhor a cada dia. E não procura inflar o ego matando outros streamers, postando vídeo e disso e daquilo meio que pejorativamente, tá ligado? Tem que trilhar o seu caminho, assim. Acho que a rapaziada, às vezes, fica meio louca das ideias porque eles querem a coisa instantaneamente, sabe? Tipo, não sei, bate ansiedade e eles querem criar, sei lá, e a relevância no cenário rápido. É uma coisa que demora, pô, talvez anos, igual o meu exemplo. Pra eu ter relevância, assim, no cenário, foi só esse ano. E eu jogo, sei lá, seis, sete anos. Já joguei vários mundiais. Só que pra rapaziada me conhecer mesmo, só esse ano. E antigamente eu tinha essa pressão interna, internamente minha, assim, pô, eu sei que eu tenho algo a mais, assim. Só que como é que eu vou mostrar isso? Eu poderia ter feito, eu poderia ter trilhado vários caminhos diferentes desse, mas eu fui fazendo o meu, abri minha stream ali, aí o negócio foi girando, girando, e algum dia vai, sabe? Só que a rapaziada, igual o Tony falou, quer antecipar esse sucesso, ou fazendo vídeo cringe lá, botando thumbnail pá, ou dando ghost. Então, mano, tem que trilhar o seu caminho e ir com calma, tá ligado? Fora grandar o jogo. Tem que jogar várias horas. Quer ser bom? Rorid e Zigo. Várias horas. Comer o jogo. Zigo, o Zigo tá level 200, mano. Que porra de Zigo. Não, mas, pô, até chegar no nível que ele chegou, ele jogou pra caramba. Isso é fato. Ninguém pode pisar no Zigo. O Zigo é o cara que mais se dedicou nesse jogo, mano. Sim. Hoje em dia ele não tá pronto. A tela dele era grotesca. Agora a tela dele é linda. Ele saiu de um KD de 0.60 e hoje tá aí, mano, jogando o campeonato, amassando, sempre ganhando muito, tá ligado? Moleque é monstro, moleque é monstro. Assim, é uma das pessoas que eu botei fé, assim, que mais me surpreendeu foi o Zigo, mano. Sem dúvida. Dá pra aproveitar o gancho, né, e trazer um pouco mais de holofote pra esse assunto. Dá pra perceber que o Tony, é uma pergunta principalmente pro Tony, né, que ele gosta de falar sobre isso. São duas coisas. Primeiro, o Nino tinha falado em entrevista que o Tony queria que ele usasse a tag Bença, né, do regimento, e o Nino falou, não, não vou já. E hoje ele usou. Ou seja, o Tony deve estar satisfeito, né, o Tony venceu. E outra coisa, o Tony é sabido que ele ajuda a carreira de vários outros influenciadores. Ele mesmo deu exemplos aqui, tem a Gaming House, invita, né, convida a galera pra conviver junto. Como é que você vê, né, o lançamento e o andamento, né, e a performance dos outros times Bença, né, não só o Prodigy, mas tem aí uns três ou quatro Benças muito fortes que participam de todos os torneios. Eu acho que essa resposta vem depois. Porque o Tony... É, eu acho que... O Tony se foi. Tivemos uma falha na Matrix aí. Tivemos uma falha. Que loucura. Agora eu tô em dois ali, que isso? Olha lá, uma mão minha. Uma mão vai na cabeça. Aí é a zica. Dornindo. Dornindo numa moto. Dornindo. Duas balas, duas balas. Eu tô muito cansado. Vamos descansar, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Eu tive um erro no meu outro Discord, parece que o Discord caiu aí. Acho que a gente pode agradecer, então, ao Tony Boy, que não se encontra mais, né? F, Tony Boy. F. E ao Nine Next. Muito obrigado, Nine Next. Parabéns por mais uma conquista de vocês. Vocês são, sem dúvida, ídolos aí do brasileirinho que gosta de games, do brasileirinho que vive o Warzone. É nóis. Muito obrigado todo mundo torceu aí. Ih, peraí. Com certeza. Ah, ok. Ah, desculpa. Então, a gente se despede. Dô uma palavra, né, pro... Gente, tem o MVP ainda, hein, gente. Tem o MVP. Tem o MVP. Vai na tela de casters votar no MVP. Não, mas é isso. Basicamente, obrigado pela torcida geral aí. Finalmente, tirei a zica. Tinha muito tempo que eu não gava um título. E... E é isso. Obrigado, meu companheiro Tony Boy. Não sei se jogaremos junto mais, mas é isso. Tamo aí. Obrigado, geral. Organização fera. Modo fera. Espero mais desse Waggers. Waggers. Eu falo Waggers. Em breve. Wagner. 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 Isso, Wagner. Perfeito. É nóis. Tamo juntos. Um abraço. Valeu, nininho. Muito obrigada aí pela companhia e parabéns pela sua vitória. Tchau, tchau.